Quero uma franquia barata e confiável para abrir esse ano? Eu separei para você sete, sete negócios para você aí considerar. Vamos lá? Olá, jovem empreendedor e empreendedor, eu sou Henrique Mol, prazer. Aqui a gente se conecta falando tudo sobre o universo de franquias, opções, outras informações para você aí tomar a melhor decisão. Eu tenho um grupo de franquias, um dos maiores no setor, tenho sete redes de franquias, mais de 1.200 franqueados, Estados Unidos, Brasil, República Dominicana e todo o meu conhecimento conecto contigo. Então você aí, se inscreva no canal, ative o sino, porque toda semana eu lanço conteúdo novo por aqui. Então vem comigo. Eu vou começar falando da franquia Rede Autoriza, que é o negócio de soluções financeiras. Essa é uma empresa para quem quer trabalhar como correspondente bancário. Ou seja, o que você vai fazer? Você vai atuar com a intermediação de produtos financeiros para o cliente, crédito para o cliente final. Então o seu trabalho vai ser encontrar para as pessoas boas opções de crédito e ajudá-las a fazer a negociação com o banco. É um negócio que você só vai oferecer esse suporte, não vai oferecer o empréstimo, propriamente dito aí. Então é uma franquia barata, que você só vai prestar assessoria para o cliente. Você vai poder oferecer, por exemplo, serviços de financiamento, crédito consignado, crédito pessoal e várias outras soluções financeiras. A rede de franquias tem parceria com vários bancos, então existe um amplo catálogo de serviços para você comparar e oferecer a melhor opção, a mais vantajosa para o seu cliente. Dá para abrir uma franquia home office do negócio, uma unidade de escritório ou então uma loja física. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total é a partir de R$ 14.490. Os royalties são de 25% sobre o faturamento, a taxa de propaganda não é cobrada e o faturamento mensal não foi informado. O prazo de retorno do investimento vai de 12 a 24 meses. A segunda franquia que eu trouxe para te apresentar é a Brasil Health. Ela é um negócio, uma franquia especializada em planos de saúde, odontológicos, seguros de vidas. Então você vai trabalhar como um corretor dessas soluções comerciais e vai poder oferecer essas proteções para o seu cliente. Esse é um dos setores que cresceu muito no franchise em 2020, o setor de serviços e outros negócios. Então é um ramo que mesmo na crise você vai ter clientes para atender, porque as pessoas querem estar o quê? Protegidas, preparadas, querem cuidar dos seus bens e da sua família. Aliás, né, esse é o ramo que eu já apresentei outra franquia também, bem interessante aqui no meu canal. Vou deixar aqui um card aqui em cima para você conhecer melhor esse tipo de negócio. Não esquece de depois assistir. Mas, voltando aqui, falando ainda da Brasil Health, ela é uma franquia para você trabalhar sem sair de casa, é home office. Você só vai precisar de um computador e acesso à internet para trabalhar com a empresa. Então pode ser uma oportunidade para você abrir o seu negócio sem ter que investir muito dinheiro e também tendo tempo para fazer outras coisas, para ficar, por exemplo, com a sua família ou mantendo um outro emprego fixo. A franquiadora vai oferecer vários treinamentos e suportes para você trabalhar. E aí você vai conseguir construir uma cartela de clientes, uma carteira aí de clientes e oferecer os serviços de seguros e planos de saúde, por exemplo, para essas pessoas. Vamos ver o raio-x da franquia? O investimento total, ele é a partir de 10 mil reais. Os royalties, 2% sobre o faturamento. E a taxa de propaganda, 1% sobre o faturamento. Faturamento mensal gira em torno de 18 mil e o prazo de retorno do investimento de 6 a 12 meses. A franquia número 3 desse vídeo é completamente diferente das que eu falei aqui anteriormente. Nada de serviços financeiros ou seguros. Agora você vai oferecer cuidados para as pessoas. Isso mesmo. A franquia que eu trouxe é a Amor e Cuidado, que oferece os serviços de cuidadores de idosos. Ela é uma rede que você vai trabalhar dando assistência para o público, fazendo companhia, cuidando da saúde dos idosos. E com o negócio, né, você também vai poder oferecer os serviços para o cuidado com adultos e crianças, sempre personalizados para atender bem as necessidades dos clientes. Você mesmo, né, vai poder oferecer esse atendimento. Ou então você vai contratar uma equipe e vai gerenciar os seus funcionários, que aí sim vão ser os cuidadores dos seus clientes. É um negócio para quem gosta de trabalhar com pessoas e de gerenciar pessoas. Então, bem legal. Vamos ver o raio-x da marca? O investimento total, a partir de 16 mil reais. Os royalties são fixos de mil reais. A taxa de propaganda também fixa mil reais. E o faturamento mensal em torno de 50 mil reais. O prazo de retorno do investimento, de 10 a 12 meses. O seu perfil aí é para uma franquia que trabalha com números, finanças ou com pessoas? Que tipo de negócio você está procurando? Comente aqui para mim nesse vídeo. É importante até para direcionar, né? Qual marca que eu vou buscar para trazer informações aí para você? Comenta aqui para mim. Agora eu vou falar da Aqua Zero, que é a maior franquia de estética automotiva do mundo. Do mundo, gente. É isso mesmo. Uma marca brasileira que é líder nesse setor mundialmente falando. Ah Henrique, mas se ela é a maior do mundo, ela é a mais cara também. Que que é isso, gente. Nada disso aí você se enganou. A Aqua Zero é a maior franquia de estética automotiva do mundo, mas tem seis modelos de negócio. E alguns deles são bem baratos, tá gente? O modelo mais barato da franquia é o modelo home office básico, que você vai até o cliente para oferecer o serviço delivery. São serviços de limpeza ecológica, limpar o carro, limpeza interna, revitalização de plásticos, enceramento profissional, cristalização de vidros e várias outras soluções que a marca oferece. Com a sua franquia, você também vai poder oferecer serviços de limpeza residencial. Então a limpeza, por exemplo, de sofás, tapetes, carpetes e vários outros locais que você pode oferecer o serviço. É um negócio bem simples de trabalhar, porque você vai passar por um treinamento completo da franqueadora. E ela vai te ensinar exatamente o que você vai fazer para atender o seu cliente. E ainda tem a vantagem, né? Que a empresa tem um e-commerce, um aplicativo, que os clientes podem solicitar o serviço, usar desse e-commerce e aplicativo para marcar um horário, por exemplo, com você aí como franqueado da rede. Aí você vai receber esse agendamento direto no seu celular e vai poder ir até o cliente no dia e no horário que ele marcou para fazer o atendimento. Vamos ver o raio-x da franquia Aquazero? O investimento total é a partir de R$ 18 mil. Os royalties, R$ 250 fixo, com uma taxa de propaganda de R$ 150. O faturamento mensal em uma unidade Aquazero pode chegar até R$ 70 mil, com uma rentabilidade média de 30% a 40%. E o prazo de retorno do investimento de 3 a 24 meses. Outra franquia barata, confiável, que você pode investir é a Conta For You. Essa é uma agência de contabilidade digital. Então é um negócio que você vai oferecer serviços contábeis. Mas você não precisa ter experiência nesse ramo. Não precisa saber, por exemplo, de contabilidade. Na verdade, o seu trabalho vai ser todo comercial. De oferecer o atendimento para as empresas, mostrar soluções que a franquia pode garantir para os negócios. Quem vai fazer a operação, executar os serviços, é a própria franquiadora da Conta For You, sem que você precisa executar as tarefas. É um modelo também home office, e você só vai precisar sair de casa se precisar visitar os seus clientes. Quando eles acharem necessário, vocês conversarem pessoalmente. A franquiadora por franquiados, procura por franquiados com perfil comercial, com fácil relacionamento interpessoal, e que tenha facilidade de vender. Essa é uma característica que você tem? Se for, vamos ver então o raio-x da franquia. O investimento total é a partir de R$ 18.700. Os royalties são de 11% sobre o faturamento, e a taxa de propaganda 3% sobre o faturamento. O faturamento mensal gira em torno de R$ 43.000, com o prazo de retorno do investimento em torno de 11 meses. Passando aqui para dar uma dica rápida para vocês, se estão buscando informações, tem um portal, um site no setor de franquias, que é referência, que é o portal Top Franquias. O site está aqui na tela, acessa depois esse site para buscar mais informações, opções e notícias também que acontecem, né, nesse setor de franquias. Então, dica site na tela aqui, anota e acessa depois, depois de assistir o vídeo aqui no meu canal. Gostou da ideia de investir em uma franquia digital, mas não quer trabalhar com contabilidade como a franquia que eu apresentei antes? Então, que tal uma franquia de marketing? A franquia Ecosys é uma franquia de marketing digital, que você vai poder trabalhar 100% home office, online, sem precisar sair de casa. Com a franquia você, por exemplo, pode oferecer vários serviços, como redes sociais, Google Ads, geração de leads, marketing de automação, geração de conteúdo e várias outras soluções. Eu já falei outras vezes aqui no meu canal como esse setor de marketing tem potencial, porque toda empresa hoje precisa fazer um bom marketing para atrair clientes para o seu negócio. E aí você vai oferecer seus serviços exatamente para essas empresas. A franquiadora oferece todo o suporte para o franquiado, como treinamentos e um sistema para a gestão da unidade, além de dicas para cuidar do negócio no dia a dia. Então, mesmo que você não tenha experiência em marketing, pode ser uma boa opção de negócio para você investir. Vamos ver o raio-x da franquia? Investimento total a partir de R$19.900. Os royalties são variáveis, conforme faturamento, modalidade. Taxa de propaganda também variável, o faturamento não foi informado e o prazo de retorno do investimento de 6 a 14 meses. Está sentindo falta de uma franquia de limpeza comercial nesse vídeo? Ah, se você está sentindo falta desse tipo de negócio que está em alta por causa da pandemia e a necessidade de manter os lugares sempre limpos, por isso então eu trouxe para você também a franquia Limpidus, que é a marca líder no segmento de franquias de serviço de limpeza comercial. Então limpeza de escritórios, clínicas, condomínios, escolas, hotéis, shoppings, lojas, academias, ambientes que tem trânsito de pessoas. É muito lugar que você pode oferecer diferentes serviços todo o tempo. A franquia Limpidus é um negócio home office, então você não precisa ter um ponto comercial, nem gastar dinheiro com reformas ou instalações. A franquiadora oferece todo o treinamento para o franquiado saber como trabalhar dentro dos padrões da marca e também garante suporte para o dia a dia do negócio. Aliás, 99% das franquias garante suporte para o dia a dia e é muito importante você conferir isso com a marca que você escolher. O suporte vai deixar o seu trabalho mais fácil e ajudar o seu negócio a crescer com segurança. Vamos ver o raio-x da franquia Limpidus. Investimento total, ele é a partir de 22 mil reais. Os royalties são variáveis e a taxa de propaganda também é variável. O faturamento mensal gira em torno de 170 mil com prazo de retorno de 12 a 36 meses. Eu trouxe para você aqui 7 franquias baratas para você investir. Qual delas você mais gostou? Tá na dúvida ainda? Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu curso também com informações super importantes para você também analisar e ter informações para tomada de decisão. E aqui do lado eu coloquei outro vídeo com franquias baratas. Vai lá, assiste esse vídeo. E aqui do lado eu coloquei outro vídeo com franquias baratas. E aqui do lado eu coloquei outro vídeo com franquias baratas. E aqui do lado eu coloquei outro vídeo com franquias baratas. E aqui do lado eu coloquei outro vídeo com franquias baratas. E aqui do lado eu coloquei outro vídeo com franquias baratas. Obrigado.